A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama A gente combinou, que era só tesão Melhor uma redor, do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Tem que ser na minha condição Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Diz aí! Se não concorda, eu tô fora Agora eu faço! Se não concorda, eu tô fora Diz aí! Se não concorda, eu tô fora Faz o que é Nota mil, nota mil, hein A gente combinou, que era só tesão Melhor uma redor, do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Que é meu corpo Que é meu corpo Eu te presto Tem que ser na minha condição Se cobra, eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você que me usou Eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar Que me amar Que me amar Se ainda tá não resolvida Querendo contar Por outra pessoa pra te saciar Vai ser do jeito Vai ser do meu jeito Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar Agora é fácil dizer Que me amar Se ainda tá não resolvida Querendo contar Por outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito FD FM o dia Solta essa voz E grita bem alto Um, dois, três, cinco A 3, 2, 5... A 3, 2, 5...